Bom, nós vimos ali os exemplos de tortura em 1214, agora vamos ao item 24 do material 4º Conselho de Latrão, no ano seguinte. Bom, a Inquisição está acontecendo na Europa, perseguindo as igrejas anabatistas, e eu coloco aí, em 1215, o 4º Conselho de Latrão decretou que os governadores seculares confiscassem os bens dos hereges e depois os executassem. Caso contrário, seriam eles mesmos excomungados, afastados e privados dos seus bens. Ficou terminantemente proibido qualquer tipo de proteção. Aos considerados suspeitos, foi lhe dado certo prazo para apresentarem provas de sua inocência, ou então também seriam considerados hereges, sujeitos às penas da Inquisição. E as torturas, irmãos, eram coisas que tinham algumas pessoas, nós veremos casos aí na história, de pessoas que não suportam e eles se comprometem a nunca mais pregar contra o batismo de recém-nascido. Nós veremos histórias assim. Tem pessoas que vão até a morte, mas tem pessoas também que acabam não suportando dias e dias de tortura. Mas aqui, veja, ele está convocando os reis, porque essa religião sabe que ali tem uma igreja verdadeira, e que essa igreja verdadeira, se der liberdade a ela, ela vai crescer, vai dominar o mundo. Vai dominar com a palavra, sem guerra, não seguindo o método católico. Então, o que a igreja católica faz? Ela ameaça descomunhão àqueles governadores que não ajudassem na perseguição a essas igrejas. Lembre-se que as igrejas estão vivendo aonde? Escondidas, nas montanhas. Eles não podiam viver nas cidades. Então, eles tinham que viver escondidos nas montanhas. E a igreja católica, então, os príncipes tinham que gastar dinheiro para poder colocar um exército atrás dessas pessoas. E eles vão encontrar, vou dizer, três grupos de pessoas. Além da guerra santa que está ocorrendo lá em Jerusalém, no Egito, nesse período estão ocorrendo cruzadas, como eles chamam hoje. Além daquelas cruzadas, os católicos vão organizar cruzadas contra povos bárbaros no norte da Europa, também pagãos, vai organizar uma cruzada também contra católicos maniqueístas, os católicos gnósticos, também vai fazer guerra. Esses vão pegar em arma para matar os católicos romanos também e vão fazer guerra aos anabatistas, que eles chamam de valdenses. Porque tinha uma pessoa lá chamada Pedro Valdo. Mas, na verdade, nós estamos falando da verdadeira igreja de Jesus, que eles chamaram de valdenses. Sendo que esses valdenses, a história comprova, eles não pegavam em armas nem para se defender. Eles não falavam, não, vamos fazer uma guerra, vamos enfrentar os católicos. Não, eles não faziam isso. Porque Jesus Cristo falou que, num caso desse, nós temos que fugir. Mas ele disse para nós não resistirmos ao ímpio, porque senão nós viramos um sistema de governo normal, como foi a igreja católica. A igreja católica entrou por esse caminho. Então, esses que eles chamam de valdenses, ou anabatistas de Leão, também são chamados de pobres de Leão, são grupos anabatistas que estão espalhados aos montes. Por isso que o Papa está fazendo o concílio, está ameaçando os governadores. Deus, olha, se vocês não perseguirem esses grupos, eu vou excomungar vocês todos. Então, se ele está falando para príncipes governadores, nós estamos vendo que foram descobertos, na verdade, muitos cristãos que saíram peregrinando pela Europa, fugindo dessa perseguição. O comentário prossegue. A igreja católica estava perseguindo a verdadeira igreja, que, como foi visto, não aceitava o batismo de recém-nascido, e era pentecostal. Eu mostrei para vocês documentos também, que foi achado pentecostalismo entre esses cristãos que eles chamavam de valdenses, sendo que eles não chamavam de pentecostalismo na época, eles chamavam de carisma, aqueles que praticavam o carisma, aqueles que praticavam o dom, os dons espirituais. Aos denunciados, não era permitido conhecer o delator, e, se condenado, os seus bens seriam herdados pelo delator. Ora, então, um cristão que foi denunciado, morava no campo, denunciaram ele, vai chegar lá o inquisidor católico, vai prendê-lo, e o católico que denunciou ele fica com os bens dele. Então, se os irmãos estavam vivendo ali há muito tempo, e tinha, por exemplo, uma fazenda com animais vivendo no campo lá isolado, tranquilo, ia passar tudo para as mãos do católico. Nós estamos vendo aqui o mesmo, exatamente o mesmo, que nós vimos na época do Império Romano. Na época do Império Romano, quem denunciasse um cristão, ficava com os bens desse cristão. Agora, os católicos romanos fazem a mesma coisa que o Império Romano. O comentário prossegue. Este concílio também inventou a doutrina da transubstanciação, onde afirmava que, durante a missa, o vinho se transformava em sangue, e o pão se transformava no corpo de Jesus Cristo, literalmente. Até hoje, os católicos, quando vão pegar o pão a hoste, eles nem mastigam, porque eles acreditam que ali está realmente o corpo de Jesus. E se eles mastigarem, eles vão ferir o corpo de Jesus. É inacreditável, mas é verdade. E eles também não bebem o vinho, não é? Ok? Bom, esse Papa Inocencio III também, ele vai dar início à Quarta Guerra Santa. Ele vai fazer discursos para poder defender, que eles organizem mais uma Guerra Santa, exatamente quando, nesse concílio, nesse concílio, ele vai falar, olha, temos que organizar mais uma Guerra contra os muçulmanos. Ok?